Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá já parada de caixar E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada E o paredão vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá já parada de caixar E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar perto dela, vou mandar dela sentada Vou olhar pra rabada dessa safada Olha o swing! Olha, não pega ação, você sabe que é do que Tchê, 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 TchêNet Tchê, 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 Tchê O som do paleta Alô, meu patrão, que cão do supermercado, Bianca Eu cheguei no piseiro Vai, e tá já parada, vai, já se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba, eu cheguei no piseiro Vai, e tá já parada, vai, já se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba, eu vou chegar pertinho Vou mandar dar uma sentada, vou olhar pra rabada, essa safada De olhar pra mim, assim se começava até o fim Já, vai, e tá já parada, vai, já se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No galinho, na viela, ela me escuta, você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou o paredão Vai, e tá já parada, vai, e tá já parada, vai Desço, desço, desço a noite toda, hoje eu sou sua garota Ei, meu pai Abre que é sucesso Ouvir a amostrada Sou do paredão Paravagia, paredinha do racha 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 Então pede que eu te dou Pede chamando de amor É de bomba de bandido Menos pra sair comigo Pra levar eu no calor Chega, pedir por favor Então pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pés que eu te duro, pés chamando de gol Se tem vaquejada, nós tá colado Se tem burro e derruba, nós é vaqueirão Em todas as farras também tô pegado É cachaça, mulher, forró e paredão Eu tô com uma morena e uma loira do lado A mulher já tá irada, mas tem bronca não A vida é só um, a melhor estraga É meu estilo de vida, é minha profissão Mulher, não fico com raiva, tô na vaquejada Nós votos de não Mulher, não fico com raiva, tô na vaquejada Nós votos de não Tá ligado? Para te criticar Morrendo de inveja, aquele ataque no meu lugar De cordão de ouro, 18 quilates E no meu caminhão hoje é open bar Caminhonete do lado, cavalo selado O uísque do caro, nós vem pra bota Paredão ligado, as gata dançando Mas eu tô avisando, eu não vou evitar Ô mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, não votos de não Ô mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, não votos de não Tô na vaquejada, nós tá colado Se tem voo, é culpa, nós é vaqueirão Em todas as farras também tô pegado É cachaça, mulher, forró e paredão Eu tô com uma morena e uma loira do lado A mulher já tá irada, mas tem bronca não A vida é só um, a melhor estraga É meu estilo de vida, minha profissão Ô mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, não votos de não Ô mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, não votos de não Tchau! Puta ligada, o varo te critica Morrendo de inveja, queria ataque no meu lugar De cordão de ouro, dezoito quilate Mas no meu caminhão hoje é open bar Caminhonete do lado, cavalo selado O uísque do caro, nós tem pra bota Paredão ligado, as gata dançando Mas eu tô avisando, eu não vou evitar Ô mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, não votos de não Ô mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, não votos de não Tchau! Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma japa Hoje eu só quero viver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Ô menina levada Sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto, tua cara me safada Fuma aqui comigo, eu quero viver chapada Ô, 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 ô Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma japa, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto tua cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Chapada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa? Tava lembrando de você e se marra de mim Estoura aí, só vendo o play, Israel divulgação Mas ela é uma japa, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto tua cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Oh, menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se marra de mim Abra a bola e solta o som, o velho chegou Faredinha faz dar o mistério Faredinha faz de rua, tamo junto papai Abra a bola e solta o som e vamos dançar for rapidinho Chegue o do piseiro pra fora Estoura aí, black CD RG7 CD Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o véio, garanto, tu vai ganar Me dou uma monta no cavalo que hoje vai ser pressão Se embora beber um treo dentro do meu caminhão Achele! Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabentão, desse jeito, vem se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabentão, desse jeito, vem se acaba Desse jeito, vem se acaba Estoura aí! Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar, convém, garanto, vai de nada Então a multa no cavalo, que hoje vai ser pressão Se embora pegue um trem dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito o resto acaba Enfinando o rabetão, desse jeito o resto acaba Abra a bola e seta o som de mim Corrê chegou, papai Corrê chegou, papai Corrê chegou, papai Tchau, tchau.